E aí pessoal, beleza? Aqui é o Pila e hoje nós vamos fazer esse delicioso pudim de chocolate com ninho. E você não pode perder essa, então bora para a receita! Primeiro vamos preparar o creme de ninho. Então em um recipiente adicione 210 ml de leite. 5 colheres de leite em pó. Uma caixinha de creme de leite. E uma de leite condensado. Então misture bem! Agora hidrate e adicione 24 gramas de gelatina sem sabor. Agora vamos misturar. E feito isso, coloquei em uma forma. Nesse caso eu untei com margarina. Se você gosta de sobremesas fáceis e que não precisam ir ao fogo, já deixa o seu like. E então vamos levar a geladeira. Após o creme ficar firme, vamos fazer a segunda parte, que é a parte de chocolate. Então em um recipiente adicione 530 ml de leite. 100 gramas de chocolate em pó. E uma caixinha de leite condensado. Misture bem! E então hidrate e adicione 24 gramas de gelatina sem sabor. E aí, qual sobremesa você gostaria de ver sendo feito por aqui? Comente aí embaixo! E após misturar, vamos adicionar a nossa forma, sobre a camada já de ninho. E aí, qual sobremesa? E aí, qual sobremesa? Leve a geladeira e vamos aguardar! Aguarde por favor! E aqui está o resultado E olha que sensacional que fica E quem vai provar e dizer pra gente Se ficou bom é a Alice E aqui está o resultado E aqui está o resultado E aqui está o resultado Deixe seu like e se inscreva no canal Tchau É isso aí pessoal Deixe seu like e se inscreva no canal Que vai ajudar muito E aqui vão mais alguns vídeos Para você continuar por aqui Valeu e até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON